E aí my friends, bora aqui pra mais uma partidinha de Fortnite rapaziada Essa nova temporada aqui tá, temporada 5 véio, acabou de começar, beleza? Essa é a nossa primeira partida aí que eu tô subindo pra vocês aqui no canal, beleza? Pra todo mundo que acompanha o canal aí, Carabina Games, mano, um forte abraço Muito obrigado a todos que acompanham aí, beleza? Obrigado mesmo hein Valeu a galera que não é inscrito ainda mano, cara, só se inscrever aí embaixo, beleza? Dá um clique ali mano, beleza? Custa nada, ajuda a gente bastante Beleza rapaziada? Vamos que vamos, mano, compartilha pra geral aí, beleza? O canal Carabina Games, segue a gente no Instagram, segue a gente no Face, beleza? No Insta lá é arroba Carabina Games, tá? No Face também tem a nossa página lá no Face agora Carabina Games, tem muito conteúdo bacana lá pra vocês, beleza? Cara, tem muita novidade nessa temporada 5 aqui mano, tá? Aqui ó, você pode escolher as missões que você tem pra fazer, ó Tem as missões do Mandaloriano, que são as caçadas, tá? Tem, todo dia tem missão nova pra tá fazendo essa nova temporada aqui, beleza? Eu tô com essa skin nova aqui, que é da Rizzi, né? A primeira skin do passo de batalha é a do Mandaloriano, beleza? Essa é a segunda, tá? Rapaziada, vocês tão vendo ali né? O Bruno Salles 23, beleza? Essa é a nossa tag da loja, tá bom? Então, toda vez que você agora for comprar alguma coisa na loja, beleza? Lembra aqui do Carabina, velho Dá uma força lá, beleza? Se você for comprar uma skin, coloca lá nos apoiadores lá, beleza? Coloca a tag lá, Bruno Salles 23 Então aí você põe a tag lá, Bruno Salles 23, beleza? Aí você já vai tá apoiando lá o canal Carabina Games na loja, beleza? Então vai comprar uma skin, vai comprar alguma coisa, mano? Bota lá, Bruno Salles 23, beleza? Tudo maiúsculo, você vai tá apoiando o canal Carabina Games, rapaziada Bora pegar aqui um, se a gente acha um shield aqui pelo menos, né? Um escudinho, porque tá sem escudinho, né? Um olhado, tem um escudinho aqui, maravilha Beleza Pura, rapaziada Queria mandar um abraço aqui, já começando o vídeo Pro Cauê, beleza? Filho do Felipe lá, mano Um abraço aí, tamo junto, mano Cara, você tem uns edit bons, hein, mano? Moleque joga bem, tá? Jogou uma partidinha, não deu muito tempo da gente jogar muito tempo Da última vez que a gente jogou Mas vai ter outra oportunidade, hein, Cauê Da gente jogar de novo junto aí, beleza? E a galera que quiser jogar comigo aí, mano Tá? É só me adicionar aí Manda lá É... A minha... Meu id é Carabina BH Beleza? Manda pra mim o convite lá que eu aceito Vai ser mó prazer jogar com vocês aí, mano Beleza? Tamo junto Cara, sei que caiu gente aqui Vamos pegar esse Sufresh aqui, Rapidex Beleza Tem umas armas novas aí também no mapa, hein, rapaziada? Tem uma... Uma Sniper, cara Que ela, tipo, tem uma visão É... Como se diz, cara Que dá pra você ver, tipo O cara montou a box E dá pra você ver Praticamente dentro da box, mano Com essa Sniper aí Uma dourada, mano Essa Sniper tá muito Muito louca, hein Em compensação, os caras tiraram a pump, né Tem uma galera que vai chorar bastante aí Que tiraram a pump Mas voltou a tática, mano A tática, eu prefiro mais a tática que a pump, velho Voltou a tática pro jogo Preciso encontrar uma Opa! Só foi eu falar Só foi eu falar, hein Nunca mais, hein Tinha uma tática verde logo aqui Cara, eu sei que tem um camarada por aqui Agora não sei onde esse bacana se enfiou, hein, meu Fica dando uma bisoiada aqui Pra não tomar um tiro de surpresa Opa! Tem uma tática azul ali Isso! Maravilha! Agora a gente tá ficando bonito Tá começando a ficar bom, hein Tá começando a ficar bom, manos Aí, aqui os seus personagens Tá vendo? Você escolhe o tipo de De missão que você quer fazer Eu quero fazer a caçada Tá vendo que no mapa já apareceu um pontinho amarelo Pra você encontrar o cara que você tem que matar Beleza? E aí você matando esse inimigo aí Você ganha Umas barras de ouro Se não me engano são 70 barras de ouro Tá? E outra novidade é isso aí As barras de ouro, velho Essas barras de ouro você pode comprar Coisas desses personagens ali Igual aquele carinha que eu falei ali agora Você também pode comprar usando as barras de ouro Beleza? Lembrando também que a gente tá com os vídeos lá na Twitch Hein, rapaziada? Vocês viram que apareceu ali? Mano, segue a gente também na Twitch lá Beleza? Que ajuda bastante Lá na Twitch eu faço uns vídeos ao vivo Beleza? Lá na Twitch lá também Carabina Games Tá? Você entrou na Twitch lá Você procura a cabine Carabina Games Segue a gente lá Dá uma força, beleza? Tamo junto, rapaziada Vamo aqui Vamo na Twitch também Ao vivo, hein? A gente faz uns vídeos ao vivo Umas lives ao vivo na Twitch Beleza, rapaziada? Vamo que vamo Essa daqui Tava vindo a safe já Por isso que eu vim pra cá logo, meu Porque Essa safe Toda vez que começa a temporada, velho Não sei o que acontece A safe fica muito rápida, mano E dá um dano Considerável, mano Até os caras ir Normalizando, né? O jogo certinho Opa Tem um camaradas ali O cara não morre, mano Nossa Tirou meu shield, velho Tem outro cara, mano Tampar aqui Vamo me curar Não sei se é caro Ou se é inteligência, né, mano? Se for inteligência Mano, tem uns bot Que tá embaçado aqui, hein, mano? Os capanga, velho Você acha que esses capanga Eles tão matando Geral, velho Então, essa temporada nova, rapaz É a temporada 5, beleza? Do Fortnite A primeira skin que tem É do Mandaloriano, beleza? Essa já é a segunda Que eu desbloqueei, tá? A terceira, se eu não me engano É do Panqueco, velho Do Panqueco é da hora, hein, mano? Eu quero pegar do Panqueco Depois subir o vídeo Pra vocês aqui no canal também Skin do Panqueca é da hora Ele joga um mel na cabeça, mano O bagulho doido Mano, vocês viram, ó O maluco tava já de sniper dourada, mano O cara deve ter achado Algum baulandário já, né? Pelo jeito Se a gente não dá nada pro cara O cara já tá armado até os lentes Ó, tem um cara aqui, mano Tem um camarada aqui Ou ele tá aqui dentro Eu não sei se é Se é o Se é um capanga Ou se é um player, velho Sei que tem um cara aqui embaixo Vou esperar ele correr Ah, ali, ele ali, ó Ah, ele nem viu Vai dar umas naifadas bem na mente dele Nossa, o tiro não pega, mano Pelo menos eu acho que Já tirei o escudo Esqueci da safe, ó, mano Caraca, deixei o cara fugir, mano Cadê ele? O cara já desceu, mano Tá rápido, hein? Cê tá rápido, hein? Sebo nas canelas Eu ia falar Não dá pra matar Não consegui concluir a caçada ainda Me curar aqui rapidão, né, manos? Dá uma dançadinha aqui Só pra os caras É, rapaz É assim mesmo Tem que aguentar, mano Se não sabe brincar Não desce no playground, né, mano? Essa é a lei Esse aqui é um jogo É só pra brincar mesmo Não tem jeito Tem uns caras que levam muito a sério, mano É só tirar o lazer Né? Vamos marcar aqui Pra gente não ficar vacilando Aqui nessa cidade aqui Sempre tem bastante gente Cidade da Cordilheira, né, mano? Vamos por trás Pra ficar mais suave Cara, nem começou direito o jogo Tem quantos vivos ali? Dezesseis Dezoito Dez Sei lá Tô meio cego aí, rapaziada E aí, dezesseis Agora tem quinze, mano Bora por trás Aí, ó Não matei o cara Falhou a caçada Queria ter ganhado Mata desse cara aí, mano Ele tava muito longe Cara, a gente não tá A gente tá só com É Tática azul Opa, o Lula Molusco aqui Vacilando Beleza Precisava pelo menos De um M4 verde, né, mano? Pra já melhorar um pouquinho Ali a bagaça Que aí ficaria mais suave A gente não tá com muita bala, mano Cinquenta balas só de M4, velho Pouquíssima bala, velho Se precisar arruxar alguém Nós tá lascado, hein, mano Arruxar só de tática Não vai dar muita boa, né? Tá bom, vambora Passar direto aqui Tem um personagem aqui Dentro dessa casa Ah, opa Maravilha Salvou, hein? Salvou esses Garribarril aqui De De group Nossa É o que a gente precisava, velho Valeu, valeu Fortnite Salvou, mano Rapaz Eu tava ficando preocupado, mano Pelo menos agora Tem um shieldão ali Pra ajudar Cadê os canalhas? Tomar um snipada aqui Tomar um recebo aqui Ficar esperto, mano Os cara Tô dentro da floresta Ali, ó Os cara Tô dentro da floresta, mano Os cara Tô ali Chegando na parte final Do jogo, hein, galera É a gente Seis agora Mais seis Acabou de morrer um Aqui dá pra pegar a missão também, ó Faça manobras em um veículo Vou fazer isso aqui agora Vou pedir pra morrer, né? Olha, ele ia pegar essa arma aqui Ia dar um sustento agora, hein, mano Mais arriscado Lutar com esse maluco aqui agora Leve um carro É Caraca, meu Queria pegar essa arma aqui Mas são, ó lá Dos 2.539 Barras de ouro Você gasta Pegar essa arma, velho Eu não quero gastar isso agora, não Minhas barritas de ouro Sagradas Que eu consegui ali Esperar aumentar mais um pouco Minhas barras de ouro aí Porque eu tô achando Que vai ter alguma surpresa Nesse jogo ainda, rapaziada Mais pra frente aí Mais pro meio da temporada Essa temporada vai ser um pouco longa Pelo que eu tava vendo aí, viu? Vamos por trás, mano Pra ver se a gente pega alguém Vindo daqui, ó Que sempre Vem os atrasilds, né? Tipo eu, assim, né? Tipo carabina Carabina atrasado Escuto tiros Ó, os caras tão aqui Na esquerda aqui No SSO ali, ó Mas eu vou subir Vou aqui pelo cantito, mano Ó Entrou vários caras aqui, mano Tem um monte de De construção ali Fica suave Tem que ficar esperto Porque O bagulho tá louco Cachoro Cadê os cachorros? Yeah, cachorros Vamos na encolha Humilde Humilde Vamos na humilde Respeita Os caras, mano Vamos dar a volta Os caras já tão ali Meu medo é tomar uma Snipeada aqui, mano Ó, aí tem um cacaroto ali, ó Pulando mais do que Saci, mano Construiu, ó Beleza Deixa ele ali Vamos pelo cantinho aqui Pra ver se nós Surpreende Esse cacaroto aí, velho Olha lá Tá ali, ó Vamos ficar aqui de encolha Se ele vacilar Nós dá uma snipada nele Tem quantos Se a gente Mais Cinco Subiu Tá lutando Com alguém ali, mano Bom O que eu tô É Não quero arriscar Por quê, mano? Eu tô com 50 balas ali De coisa, né, mano? Pra mim poder ruxar ali Com essas 50 balas, velho Vai ser arriscado Eu tô de sniper E tática, mano Provavelmente se eu subir ali Agora Acho que é mais vantagem A gente esperar aqui Pra ver se ele vacilando Nós dá uma Snipada na cabeça dele Se a sniper tiver afiada, né? Ruinha tempestade Já veio agora Vou subindo aqui na encolha Pra gente ver se pega O cara de surpresa Ih, deu bugonates Bugonates Sai fora Depois vocês comentem, hein, rapazes O que vocês estão achando Dessa nova temporada aí Comenta aí, beleza? Nova temporada aí De Fortnite Das novas skins Né? Tudo Das novidades aí Dessa nova temporada aí Beleza, rapaziada? Vou marcar o ponto aqui Só pra gente ficar suave Né? Os caras tão ali, ó Que tem construção ali Vou esperar mais um pouquinho Pra gente poder ir Pra trás Não tem mais ninguém A gente mais quatro agora Ali, ó Sabia Sabia, mano Ter paciência Os caras tão aí Os caras tão ali, ó Daqui eu não consigo pegar a mira Daqui dá Quero ficar aqui dentro Porque se ele tiver Aquela sniper Que dá pra ver Dentro da box, mano Lasca tudo Toma uma snipada Aqui de besteira Tá aqui tranquilo, né, mano? Paciência Não espera a hora certa Mandar um abraço aqui Pro mister Ei, mister Um abraço, hein, mano Tamo junto Faz tempo que a gente não joga, hein, mano Aquela vez que a gente jogou lá Logo de cara Levamos duas seguidas no duo Olha Bom, a gente vai ter que sair Não tem jeito, mano É a gente mais dois, mano Um tá ali O outro deve estar dentro da floresta Aqui embaixo, mano No mínimo Porque nas costas aqui em cima Ele não tá Não é possível, mano Aquele ali é o Cracudo Olha lá É o Cracudão do Fortnite É a gente, o Cracudo e o Moita O Moita deve estar ali pra baixo Em algum lugar O problema maior Acho que é esse Cracudo aqui, ó Tem que esperar a hora certa Pra tentar acertar ele, mano Com a Sniper Dá uma snipada bem na mente dele Pra ele ficar Bem bravo, sabe? Tipo Você levou Quinze kill E toma uma Sniper Olha, ele achou outro cara Tomou Vai, cheiroso Toma, Cracudo Tomou duzentos e quinze na cabeça Vai Vai, monstrão Esse daí se lascou, hein, mano Monstro sagrado Tomou na mente, velho Esse tomou, hein Volta pro lobby Volta pro lobby, Cracudo Volta pro lobby Então vamos achar o outro aqui, mano De boa Na humilde Eu acho que ele correu ali Atrás da pedra ali Ah, não Ele tá ali, ó Bom, a gente tá safe A safe vai pegar ele ali, mano Tô bem tranquilo De boa Ele vai ter que subir Ele vai ter que sair dali Não tem jeito Ele montou a boxinha dele ali Tá aí suave Gente, já valeu o like Essa balita de Sniper aí, ó Mano Essa daí já valeu Já se inscreve aí Deixa o like, hein, mano O Cracudão ali se lascou, hein, mano Tomou Tomou a balita, mano Cadê ele? Ele vai ter que sair Ele vai ter que sair Ele vai ter que sair Ele vai morrer na safe Tô bem tranquilo aqui Ele vai ter que vir pra cá Não tem jeito Não deixa ele Tá lá ele lá dentro Moscando Não vou nem atirar Morreu, eu sabia É, moleque Tá bom Isso aí, rapaziada Vitória Tamo junto, mano Caraca, velho Não acredito, mano O cara ficou moscando ali, velho Na safe Montou a boxe e ficou ali suavão Achando que ia arrumar o quê? Ele tinha que subir, mano Tinha jeito Mas essa bala de sniper Cantou, hein, velho Essa valeu a pena, rapaziada Olha aí, ó Vamos logo dançar Mandar uma dança aqui Pros caras Segura Vai segurando aí Beleza Eu vou voltar aqui No lobby rapidão Quero mostrar pra vocês Algumas novidades Aqui, se tiver na loja Beleza Se tiver alguma coisa nova Aqui Aí eu vou estar mostrando Pra vocês Agora, beleza Segura aí Vamos lá Bora pra Pra loja aqui Ver as novidades Aí dessa nova temporada Pra vocês Essa é a nossa primeira partilha Essa temporada 5, hein, rapaziada Espero que vocês tenham curtido aí Tá bom? E vamos que vamos aí Tamo junto, hein Valeu aí mesmo, hein Bora ver as novidades Na loja aqui O que que tem de novo Pra vocês aí Ó, e ganhamos aí Manda chuva da caçada, velho Vem na Snaipado no Cracudo Valeu a pena, hein Ganhamos um guarda-chuva Em cima dele Beleza Bora aqui na loja Gita Olha aí Vamos ver aqui Pacotão Vamos lá Destruidor de palcos Olha o roqueirão Da hora Essa aqui Lembra o Guitar Hero, hein, mano Quem jogou Guitar Hero Aí, ó Da hora Essa skin aqui, hein 2.100 V-Bucks Vem com a bateria Olha a bateria Nas costas, velho Que legal Essa aqui, hein, mano Da hora, hein, mano Olha aí Picareta O glider, né A Vespa E aqui o Envelopamento Você pode comprar o pacote E comprar só a skin, mano 1.500 Beleza Vem a skin E a bateria nas costas Da hora essa bateria Nas costas, hein, mano Que show de bola Tem essa skin nova aqui Do boneco de neve Soldado Raspadinha Mais uma novidade na loja Que é estilo épico Beleza 1.500 V-Bucks Outra novidade Dessa daqui, ó É... Vamos entrar aqui Foco Beleza 1.200 V-Bucks É rara também Essa skin aqui, hein Essa aqui lembra O Scorpion Uma do Mortal Kombat, hein Que jogou o Mortal Kombat Aí, o vice, ó Em comum 800 V-Bucks Tá baratinha essa daí, hein E as skins de Natal Aqui Que a gente já mostrou Pra vocês no vídeo passado Do Kratos Beleza Essa aqui Essas são as únicas novidades Da loja aí Tá As dancinhas aqui E tal Beleza Eu acho que é só isso mesmo Rapaziada Bom Vamos encerrar o vídeo Por aqui Tá muito bacana Valeu, rapaziada Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau